O aviso de distância de segurança informa o condutor sobre o intervalo de tempo entre o seu veículo e o veículo que circula na frente, de modo a respeitar as distâncias de segurança entre os dois veículos. Esta função não está disponível quando o regulador de velocidade com o controle de distância está em funcionamento. Este sistema é ativado a partir do ecrã multifunção. Legenda por Sônia Ruberti